O dia 2 de abril é marcado como o dia mundial de conscientização do autismo. Para falar sobre o tema aos professores da rede municipal de ensino, esteve em Montenegro a psicopedagoga Fausta Cristina de Pádua Reis. O iotismo é uma síndrome, é um transtorno que traz alterações no comportamento do indivíduo. Ele tem início na infância, na primeira infância, tem alguns sinais característicos e traz prejuízos sérios para o indivíduo ao longo da sua vida. Se diagnosticado e abordado precocemente de uma maneira coelente, de uma maneira de acordo com as características, de acordo com as necessidades, particulares das crianças e das pessoas com autismo, os indivíduos têm grande chance de ter sucesso, de ter uma vida produtiva, de ter uma vida independente. Então a ênfase aqui hoje é justamente essa abordagem específica para a pessoa com autismo, que diferente de outras síndromes, requer alguns cuidados muito particulares. Quais seriam, por exemplo, os cuidados com uma criança autista? Depende da dificuldade que ela apresenta naquele momento. Em cada fase da vida, a criança vai ter uma dificuldade específica de acordo com o contexto, de acordo com o desenvolvimento dela naquele momento. Então se ela está, por exemplo, passando por um início na entrada da escola e ela tem uma dificuldade de se ambientar por conta dos colegas, tem toda uma estrutura própria que a escola pode ter, uma postura da equipe que pode trazer essa criança para ser incluída no grupo de amigos. Lógico que sempre obedecendo as particularidades dessa criança, não querendo enquadrá-la num padrão de comportamento que nós dizemos normal, mas incluí-la com suas dificuldades, com suas características diferentes naquele grupo que está se propondo a recebê-la. Então se ela também está passando por uma fase, onde ela está com dificuldades de limite, há todo um conjunto de regras, normas, critérios, que podem ser abordados para trabalhar essa dificuldade em questão e desenvolver a adequação a limite naquela criança. Então em cada fase, em cada caso, em cada momento, uma abordagem vai ser indicada. Como se detecta uma criança que tem a síndrome de autismo? É basicamente pelo comportamento. O autismo é uma síndrome comportamental. Isso significa que não tem um exame laboratorial que possa detectar o autismo. Então ele não é uma coisa que está no sangue, ele não é uma bactéria, ele não é um vírus, ele não é uma doença. E como é uma síndrome comportamental, são os comportamentos diferentes de uma criança que vão chamar a atenção muitas vezes do pai e na grande maioria das vezes da escola. Quando comparada com crianças naquele mesmo patamar de desenvolvimento, essa criança apresenta alguns déficits e apresenta também algumas características muito peculiares. Às vezes, conforme o grau de autismo, passa a ser só uma criança esquisita, uma criança estranha, uma criança diferente. Em outros casos, uma criança com um comportamento um pouco mais sério. Então, dependendo do grau de comprometimento dessa criança, porque dentro do espectro do autismo são vários os graus de comprometimento, você vai notar características diferentes, às vezes num número muito grande, às vezes num número mais sutil. Mas o professor vai poder observar, se é que a mãe já em casa já não conseguiu observar também, mas ainda não lhe caiu essa ficha de que realmente é uma síndrome dessa seriedade. Infelizmente, o rótulo autismo ainda é muito pesado, porque é muito mal divulgado. E é isso que nós estamos querendo aqui hoje, justamente divulgar para que as pessoas saibam que autismo não é apenas aquele indivíduo seriamente comprometido que fica a se balançar num cantinho isolado do mundo. Pelo contrário, pessoas com autismo são graduadas, pós-graduadas, estão no mercado de trabalho, estão no nosso convívio, só que apresentam um grau de dificuldade que foi se adaptando ao longo da vida. Então, assim, olhar esse indivíduo que está chegando e que tem características diferentes, e que tem necessidades muito diferenciadas de um grupo de crianças menores, é ajudar esse indivíduo a não ter problemas no futuro. Para o Grupo Progresso de Comunicação, J.B. Cardoso.